Atualizou de novo, Salveiro! Segue o líder! Fael CDs, o moral de pacote Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar o pedaço Ela vai no chão, chão, ela vai no chão Ela vai no chão, chão, ela vai no chão Joga a voz! Ela vai no chão, chão, ela vai no chão Segue o líder! Ela vai no chão, chão, ela vai no chão Ela vai no chão, chão, ela vai no chão Eu conviro a cabeça, chão, chão, chão Ela vai no chão, chão, ela vai no chão A atualizou de novo, tudo delícia Fael CDs, o moral de pacote O melhor do som automotivo Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar o pedaço Vai, vai, vai no chão Vai, vai, vai no chão Juiz aí é bem pouquinho O chão, chão, ela vai no chão, chão Ela vai no chão, chão, ela vai no chão Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, chão, ela vai no chão O chão, chão, ela vai no chão Carreta, moça, flor Quem gostou dá um gritão aê